Em São José dos Campos, a FLIN, Festa Lítero Musical do Parque Vicentina Aranha, prestou homenagem ao escritor, jornalista e poeta Cassiano Ricardo. Incentivo à leitura e à literatura nacional. Nas imagens, itens antigos e premiações. A história é contada sem palavras, mas é nelas que mora a verdadeira beleza da arte do escritor Cassiano Ricardo, José Ense Ilustre, homenageado com essa exposição no Parque Vicentina Aranha, na cidade que o mostrou ao mundo. A trajetória do Cassiano influenciou muitos outros escritores. Você tem aqui os livros em edições muito antigas, algumas edições estão virando 100 anos. A ligação entre o imortal e Tom Jobim é um dos destaques da mostra. Promoviu muito essa questão da natureza brasileira, das belezas do país. Isso daí está muito presente na obra dos dois. A homenagem integra a 57ª Semana Cassiano Ricardo, celebrando 130 anos de nascimento do poeta, além dos 50 anos da morte dele. Tudo isso dentro da 10ª edição da FLIN, a festa literomusical, onde também são festejados os 100 anos do Vicentina Aranha. É uma multiplicidade de acontecimentos. Num dia só, você tem cinema, você tem exposição, você tem lançamento de livros. A Ellen ama a leitura e veio conhecer escritores e projetos literários na festa. A mestranda em educação vê a FLIN como uma ótima forma de fortalecer a literatura na região. Eu gosto de acompanhar as mesas dos autores que vêm para a festa, para pegar autógrafo, para conversar um pouco com eles. Eu gosto dessa atmosfera literária. Pessoas como a Ellen acompanharam uma das atrações, o Sarau, onde autores declamaram trechos das próprias obras e, claro, de poesias de Cassiano Ricardo. Uns nos ombros dos outros, um braço a nascer de outro braço. Uma folha sobre outra formaremos um grande cacto. Meu avô foi buscar prata, mas a prata virou índio. Meu avô foi buscar índio, mas o índio virou ouro. Por fim vai ser chegada a hora de pensar, de agir, de fugir, descobrir. Agora eu vou sem a demora. A criançada também amou a experiência, que une educação e diversão. A parte que eu mais gostei foi de brincar argila. O que eu mais gostei foi do catavento. Arte, cultura, todo mundo participando, né? Desde as crianças aos adultos, bom demais.